Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. América goleia a Cécia e fica perto das oitavas de final da Copa do Brasil. Eficiente o América venceu o Cécia por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, 19, no estádio Rei Pelé, em Maceió, e abriu boa vantagem na terceira fase da Copa do Brasil. Em um jogo mais equilibrado do que o esperado, o Coelho foi paciente, soube executar sua proposta, e impôs seu favoritismo no Nordeste, com gols marcados por Éder, Mateuzinho e Pedrinho. Após um primeiro tempo marcado pelo equilíbrio, o América foi senhor da partida na etapa complementar. Com muita efetividade nas trocas de passes, o Coelho ameaçou mais e abriu o placar em jogada de escanteio. Depois, em um contra-ataque de manual, ampliou e selou bela vitória diante do Azulão. O América só volta a enfrentar o CSA, em jogo de volta da terceira fase, no dia 10 de maio, uma terça-feira, às 19h, no estádio Independência, em Belo Horizonte. O próximo jogo do Coelho ocorrerá no domingo, 24, às 16h, contra o Santos. A partida, válida pela terceira rodada da série, a do Campeonato Brasileiro, será disputada na Vila Belmiro, em Santos. Equilíbrio em Maceió O primeiro tempo revelou um cenário de muito equilíbrio no estádio Rei Pelé, em Maceió. O CSA, no entanto, iniciou a partida com maior protagonismo. A equipe alagoana levava perigo com triangulações pelos lados do campo, enquanto a marcação do América encontrava dificuldades para se encaixar. O Coelho tinha muitas dificuldades de conservar a posse de bola, dada a eficiência em uma proposta do CSA. O perde pressiona. Nesta estratégia, a equipe faz pressão intensa sobre o adversário logo ao perder a posse de bola, com a intenção de recuperá-la o mais rápido possível. Aos 15 minutos, porém, um lance mudou o cenário. O goleiro Marcelo Carné, do time alagoano, cometeu erro grosseiro na saída de bola e entregou nos pés de Everaldo. O atacante acionou Juninho, que livre na área finalizou fraco, permitindo com que o zagueiro Verley tirasse a bola próxima à linha do gol. A grande ocasião de gol colocou o América no jogo. A equipe mineira tinha mais calma e maior precisão para trabalhar a posse de bola, mas encontrava dificuldades diante da intensa marcação do CSA no meio-campo. Em algumas poucas oportunidades, o Coelho conseguiu entrar por dentro da defesa e gerar algumas situações. A chuva começou aos 30 minutos e deu uma nova cara à partida. Com uma maior quantidade de erros técnicos, os times alternavam no domínio da posse de bola e passaram a ousar das bolas longas com maior frequência. Quem ameaçou na reta final foi o CSA, que levou perigo com duas finalizações de fora da área aos 37 minutos. Uma para a defesa de Jailson e outra para fora, rente à trave. Eficiência na proposta e vantagem no placar. Se o azulão foi levemente superior no início do primeiro tempo, o Coelho iniciou a segunda etapa com superioridade. Com maior controle da posse de bola, o América ocupava bem os espaços do campo, e rodava a bola com paciência e critério, até chegar ao último terço do campo. As subidas se davam principalmente pelo lado direito, com Patrick. Aos 11 minutos, a superioridade fez efeito. Em jogada de escanteio curto, Paulinho Boia realizou o cruzamento perfeito para a área. Sozinho em meio à defesa do CSA, Éder subiu muito alto e cabeceou firme, para o fundo das redes, marcando seu segundo gol com a camisa alviverde. 1 a 0. As respostas ao gol foram imediatas, enquanto o técnico Mozart promoveu quatro alterações na equipe da casa. Mancini conduzia o América rumo à manutenção da vantagem, abaixando o bloco no momento defensivo e procurando conservar a posse de bola, com inteligência, no momento ofensivo. Somente aos 24 minutos, Mancini realizou as primeiras alterações. Lesionado, o lateral esquerdo João Paulo deu vaga ao lateral direito Raul Cáceres, que entrou improvisado. Everaldo também saiu para a entrada de Mateuzinho. Pouco depois, Carlos Alberto e Pedrinho entraram nas vagas de Paulinho Boia e Felipe Azevedo, respectivamente. As mexidas surtiram efeito. Em contra-ataque muito veloz, Pedrinho acionou Carlos Alberto na esquerda. Com tranquilidade, ele ligou Juninho na entrada da área. O volante demonstrou ótima visão de jogo para acionar Mateuzinho com muita liberdade. E o jovem meia-atacante foi frio para ampliar o placar no estádio Rei Pelé. 2x0. Ainda houve tempo para mais. Já aos 44 minutos, em jogada ensaiada de bola parada, Pedrinho soltou uma bomba de fora da área e contou com desvio para marcar mais um para o América. 3x0. Vaga nas oitavas de final encaminhada para o Coelho na Copa do Brasil. CSA 0x3 América Marcelo Carné, Cédric, Verley, Anderson Martins e Hernandes, Giovanni, Bruno Mota, Givas Santos e Gabriel, Igor, Lucas Barcelos, Osvaldo, Didira, Felipe Augusto e Rodrigo Rodrigues. Bruno Mezenga, Jailson, Patrick e Germão Conte, Éder e João Paulo, Raul Cáceres, Zé Ricardo, Flávio Juninho e Alê, Felipe Azevedo, Pedrinho, Everaldo Mateuzinho e Paulinho Boia, Carlos Alberto. Data. Terça-feira, 19 de abril de 2022. Gol. Éder, aos 11 minutos do 2 graus T. Mateuzinho, aos 33 minutos do 2 graus T. E Pedrinho, aos 44 minutos do 2 graus T. América. Éder, aos 44 minutos do 2 graus T.